Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Seja bem-vindo ao Conexão Novela. Vamos conferir o resumo da novela Dona do Pedaço, desta terça-feira, 20 de agosto de 2019. Em A Dona do Pedaço. Theo visita Maria da Paz na cadeia e lhe revela que Josiane não foi seduzida por Regis. A boleira estava se recusando a ver a verdade, mas o fotógrafo decide contar que ele viu as mensagens no celular da garota e que os dois estavam sim, vivendo um romance. Eu queria ter falado, mas na hora passei mal naquele dia que fui na fábrica e eu queria te dizer que a Jo sempre me usou e eu nunca fui um namorado dela de verdade, revela Theo. A boleira, então, pergunta se ele sabia de tudo e ele explica que não, que Josiane sempre fingiu que tinha problemas sexuais para não chegar a se relacionar com ele. O irmão do Rock conseguiu um programa espião que copiou tudo que tinha no celular da Jo pro celular dele e lá no programa, descobrimos que ela tinha um caso com o Regis, diz ele. Maria o corrige e afirma que foi Regis quem seduziu sua filha. Não, não o Regis e ela estavam de acordo, faz tempo eles tinham um caso, Maria da Paz. Ela me enrolou e me usou como fachada, afirma Theo. Ela, então, diz que ele está mentindo, que está fazendo tudo parecer pior do que, realmente, é. Mas o fotógrafo nega. Maria da Paz, tem que enfrentar a realidade, diz ele. A realidade é que o Regis seduziu minha filha. Só pode ser. Minha Josiane não ia fazer isso comigo, reage a protagonista. Mas Theo conclui dizendo que a filha fez e ele está sofrendo muito com isso. A situação não está fácil para Maria da Paz, ela está muito abalada. Não convencida, mesmo após Theo ter lhe contado o que realmente aconteceu, Maria aguarda por uma explicação de Josiane. Ela resolve conversar a sós com a filha assim que deixa a prisão. Filha, eu te vi abraçada com o Regis, com roupas íntimas. Isso não tem volta. Eu vi. Mas eu sei que o Regis tem lábia conta como tudo aconteceu. Conta que eu ainda posso te perdoar, pede a boleira. Mas Josiane debocha e resolve contar tudo. Eu não quero que você me perdoe. Foi tudo um plano desde o começo. Eu já conhecia o Regis desde o dia do leilão, sabe o leilão? Eu saí com ele naquela mesma noite e depois outras vezes só que o Regis apesar de toda a aparência, não tinha dinheiro de verdade e se me dava pouco. Então o Regis se aproximou de você se ainda estava encantada pelo meu pai mas eu inventei umas coisas para separar vocês dois. Mas, começa ela. Maria sente-se culpada por ter duvidado de Amadeu, e Josiane continua, eu posso ser sua filha, mas não sou como você. Eu quero viver no luxo. Na alta roda. Eu queria o tipo de vida que o Regis costumava ter. Eu queria um homem como o Regis. Um homem de que me orgulhasse. Eu não queria viver essa vida cafona que você vive e então eu junto com ele, fomos fazendo sua cabeça. Lembra de quem foi a ideia de botar a mansão no meu nome? Foi tudo combinado. A gente se encontrava nas suas costas. Maria começa a chorar e sofre muito ao ouvir as palavras da filha, que sente prazer em vê-la assim e continua a dizer que transava com o Regis em seu quarto enquanto ela dormia, e que tirou o dinheiro dela diversas vezes inclusive incriminando o Roque, como no caso do roubo das joias. Fui eu que peguei. E o Regis vendeu. Pra te dar uma lua de mel, pra parecer que tinha dinheiro ainda e você caiu. Você foi burra, completa Josiane. Maria da Paz então diz que muitas vezes sentiu que as coisas estavam estranhas, mas que não é burra e sim cega de amor como todas as mães. Aos prantos, ela pede que a filha se arrependa, e assim ela poderá a perdoar, mas Josiane caçou-a chamando-a de ridícula. Faz um favor. Vá embora desta casa, ordena Josiane afirmando que a casa agora pertence a ela. Mesmo a empresária tentando dizer que colocou a casa em nome da garota para lhe dar segurança financeira, ela é impassível. O que importa é que a casa é minha. Pegue suas coisas e vá embora. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Quando o Regis voltar, não quero que encontre um traço sequer de você aqui. Agora não há mais motivo pra nos escondermos. Ele vai voltar. Vai voltar, vai viver aqui comigo. Vai viver na casa que você pagou. Comigo. Vá embora. Mãezinha. Vá embora. Continua Jo. Não pode estar falando sério, Josiane. Diz que não tá falando sério, que tudo isso é um sonho ruim, implora Maria, e a garota ameaça chamar o segurança para colocar a mãe para fora. Se não sair pelas próprias pernas, sairá a força. Leve também aquele encosto da sua mãe. Ela me perturba. Vá embora. Vá. Eu vou pro meu quarto. Quando sair de lá, não quero mais te ver, continua Josiane. Arrasada, Maria da Paz reúne suas forças, e vai com Evelina, pedir abrigo novamente a Marlene. Fabiana consegue convencer Otávio a lidar uma empresa para que ela desista da construtora. Tudo começa com eles discutindo mais uma vez a saída dela em definitivo da Abtex. Fabiana, já fui explícito com você. Terá que sair da sociedade, afirma Otávio. Já disse que só saio se me pagarem bem. Eu tenho os papéis em meu nome, insiste a ex-noviça, que não quer ficar de mãos vazias. Otávio diz, então, que pode provar no tribunal que foi vítima de uma fraude e agno minimiza, explicando que já aprendeu a lição, que não precisa disso. Fabiana, então, pergunta se eles querem mesmo que ela saia. O marido de Beatriz diz que sim, que não quer trabalhar com ela. Só descobri que você tira dinheiro da empresa para pagar um flete para uma periguete que aliás, a sua filha adorou conhecer, reage Fabiana, falando sobre a contabilidade da empresa. Você levou a amante do Otávio na casa dele e apresentou para a mulher e para a filha. Você é muito perigosa. Diga o que é preciso para ficar livre de você? Pergunta a agno. Ela responde que quer uma empresa, eu vou achar uma empresa e vocês vão comprar para mim. Tudo isso legalmente. Aí eu fico dona sozinha, não preciso brigar com vocês. Mas Otávio resiste, dizendo que é melhor dar algum dinheiro a ela, para que vá embora. Eu quero segurança. Vou achar uma empresa e vocês podem fazer negócio. Vai até sair mais barato. É isso eu fico aqui, entramos num processo e, ameaça Fabiana. Ache a empresa e vamos ver se é possível realizar sua proposta, conclui Otávio, deixando Fabiana confiante. Confira agora o resumão completo desta terça-feira. Amadeu informa a Maria que Regis está fora de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a ausência de Jô. Por influência de agno, Adriano contrata Leandro. Chiclete se revolta ao ver a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Luco. Antero passa mal e Marlene o socorre. Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero. Fabiana exige que Agno e Otávio lhe comprem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com o Regis. Theo revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz. Amadeu consegue libertar Maria. Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. Vivi comenta com Fabiana sobre os mistérios de Chiclete. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.